O 18 de junho de 1822 foi a data do primeiro júri acontecendo no Brasil. Se passaram 200 anos e essa arte, como podemos dizer, de administrar o júri e tudo mais, completou 200 anos com grandes nomes. Extremamente importante no sistema judiciário você ter a figura do júri. E para explicar isso aqui eu estou com o advogado Paulo Jesus, que vai conversar sobre, vamos falar sobre os grandes nomes, a sistemática do júri, e isso é importante também. Sempre bom tê-lo aqui. Olá, Serginho. É um prazer estar aqui no programa com você mais uma vez. Vamos debater esse assunto tão importante para a nossa sociedade. É, a figura do júri. Nós tivemos aqui grandes casos que corroboraram para que o júri transformasse um espetáculo. Isso para as pessoas que vêm, viraram temas de filmes e tudo mais. O ordenamento jurídico tem um outro significado. Na verdade, Paulo... Sim, nunca uma profissão foi tão retratada no cinema como um advogado criminalista, principalmente se tratando da atuação no tribunal do júri. Por isso gera essa comoção, essa curiosidade das pessoas em conhecer um pouco mais a respeito do tribunal do júri. É, se imaginar que nos casos, no início nós tivemos poucos julgamentos, mas no começo do século XIX, aí no século XX, nós tivemos julgamentos. Eu lembro um que era uma cistífica, mas um de grande repercussão foi quando a morte de Euclides da Cunha foi morta pelo então tenente Dilermando, e o Dilermando atirou no Euclides da Cunha, matando, foi a júri, absolvido, e depois o filho do Euclides da Cunha foi tentar matar o Dilermando, e ele mais uma vez foi absolvido. E é um caso que tem grandes, depois a Globo retratou, mas era um grande caso que teve uma grande repercussão e comoçou o nacional todo. Isso é apenas um exemplo dos casos que tiveram. Não, exatamente, Sérgio. São casos que tocam muito a sociedade, são casos de maior repercussão, por exemplo, como esse que você está tratando. Casos de homicídio, próprio infanticídio, aborto, o suicídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, são os crimes que chamam a maior atenção, por isso que acaba tendo essa repercussão tão grande. Dentro do ordenamento jurídico, a figura do júri é extremamente importante. como você pode, como você vai bem explicar para a gente, a denúncia do Ministério Público e o júri, e a classificação para ir ou não a júri. Isso é uma coisa importante no desenrolar do processo penal, não é? Sem dúvida. O tribunal do júri funciona em duas fases. Tem a fase presidida pelo magistrado de carreira, que ali se verifica não se o sujeito é culpado ou não, e sim, se existem requisitos, está preenchida ali a materialidade e os requisitos de autoria, indícios de que ele efetivamente praticou o crime. Feito isso, aí sim se remete para o plenário do júri. Ali nós temos os sete jurados que vão decidir esses crimes que eu acabei de dizer. Homicídio, infanticídio, suicídio e aborto. São os crimes dolosos contra a vida que lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, elencou. Então, essa sistemática é toda particular, não é? Porque todos os demais crimes no Brasil são julgados por crimes, por juízes togados. Já o tribunal do júri são os juízes leigos, são os membros da sociedade quem fazem essa decisão. Você acredita que com a evolução da própria sociedade, o tribunal do júri, porque outrora havia uma necessidade desses crimes, até indiondos, de tornar ele público à sociedade e tudo mais, porque era um outro momento também, era um momento onde a população era bem menor, então ele ganhava uma repercussão muito maior. Você acredita que um número grande, hoje nós somos mais de 200 milhões, e os homicídios e os crimes indiondos não param, isso vai virar mais automático, e o magistrado já vai ter todos os elementos para julgar lá, ou você acredita realmente na manutenção do tribunal do júri, porque para você continuar sendo advogado, a classificação do tribunal do júri é apenas mais um atributo ao advogado criminalista. Mas o que você imagina disso? O tribunal do júri, ele conta com muitos detratores, muitas pessoas querem desconstruir o tribunal do júri por entender que a sociedade não tem condição de julgar, principalmente crimes tão complexos como esse. Mas quem se debruça a estudar essa questão pensa completamente diferente. Eu penso que o alcance dos crimes que são julgados pelo tribunal do júri deveria ser ampliado, porque as decisões proferidas pela sociedade, via de regra, são as decisões mais corretas, porque elas aliam a inteligência, o conhecimento jurídico do magistrado que está ali presidindo, é ele quem dispõe a respeito da dosimetria, coordena os trabalhos, só que o guilty or not guilty, culpado ou inocente, quem decide se aquele sujeito cometeu ou não um crime, é a sociedade. Então, nós contamos com o tecnicismo do magistrado, quando da presidência dos trabalhos, e o tirocínio, a sensibilidade da sociedade para decidir esses casos. Então, eu penso que crimes contra a ordem tributária, por exemplo, crimes contra a administração pública, crimes que eventualmente toquem na sensibilidade da sociedade, deveriam ser julgados pelo povo. Existe até uma máxima, o povo julgando o povo para o povo. Assim funciona o tribunal do júri. É, porque hoje você ganha uma dimensão à corrupção. Antigamente, você não tinha, o crime do colarinho branco existia, mas você não existia. Essa abrangência, não pela tipificação penal, mas sim pela questão de apelo à sociedade. Hoje, ela se tornou, uns 10 anos para cá, muito maior. Isso aí é... E talvez seja o momento de expor a sociedade para quem cometer pensar duas vezes, né? É, porque muitas pessoas pensam que o tribunal do júri funciona como um teatro, né? Você vê aquela encenação toda, o advogado, o promotor de justiça, etc. Mas aquilo tudo reúne um tecnicismo, um estudo muito grande. Naquele momento, que está se fazendo o quê? A apresentação do caso aos jurados. Os jurados no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, dos filmes que os jurados deliberam a respeito do caso em concreto, no Brasil existe o princípio da incomunicabilidade. Ou seja, os jurados não podem conversar entre si a respeito do caso. Então, tudo que eles sabem a respeito do processo é aquilo que é dito pelo advogado e pelo promotor. Por isso que existe toda aquela dinâmica, toda aquela encenação, como você mesmo disse agora há pouco, do promotor e do advogado para explicar para o jurado aquela situação. E já atuei em muitos casos no tribunal do júri e em todos eles, mesmo naqueles que, eventualmente, eu, enquanto advogador de defesa, tenho o meu cliente condenado, foi feita a justiça. Porque o jurado, ele tem essa sensibilidade de analisar e verificar o caso. Claro que, se porventura houver alguma nulidade, a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, é possível que se tenha uma apelação, é possível que se tenha um recurso ao tribunal. Entretanto, não será o tribunal quem dará a decisão. Volta para o corpo de jurados e aí sim ele vai proferir uma nova decisão. Eu, particularmente, eu estou de acordo com você, eu acho que, quanto mais a sociedade estiver imbuída, estiver dentro dessas questões e participando, é melhor. Na verdade, a sociedade tem até de entender o que acontece de verdade. Então, o tribunal do júri, para mim, é algo muito importante. E também dá repercussão. e se dá a repercussão para as pessoas pensarem sobre os rumos da sociedade, para onde estão indo. Porque crimes banais, que também, hoje, se tornam cada vez, principalmente com a rede social, a gente imagina, a gente não sabia da manualidade dos crimes que o ser humano sempre cometeu. Só que agora a gente tem ciência muito maior. Então, eu acho que é importante a sociedade estar presente nisso daí. e essa tua proposta aí, é o que você fala sobre ampliar o rol dos crimes dentro do tribunal do júri, eu acho que ela devia ser levada em frente também a alguma projeta de emenda e alguma alteração do código, quer dizer, é algo que é muito importante. Porque tem lá os crimes que estão ali como você mencionou na Constituição, eu acho que devia aumentar e ter uma participação maior e também eleva a figura do advogado. Apesar de ser uma cláusula pétrea, ela pode ser interpretada no sentido de estender. Ela não vai ser revogada, ela só vai aumentar. E você tocou num ponto, Serginho, me permita te chamar de Serginho, porque você é meu amigo há tanto tempo. E o fato de se julgar com a participação popular dá essa visibilidade que você está falando tão bem. Porque às vezes as pessoas veem na televisão o crime bárbaro, veem na rede social e como o processo é julgado pelo poder judiciário, pelo juiz togado, nós não temos a informação do que acontece depois. Então dá uma sensação de impunidade. O tribunal do júri não. O tribunal do júri, quando o caso de grande repercussão vai para o júri popular, a repercussão, a resposta para a sociedade, até porque ela participa das decisões, é maior. Então, eu concordo, é um ponto de vista que eu defendo, que o tribunal do júri tem que ser estendido. As pessoas têm que participar mais das decisões e tomar mais conhecimento dos rumos da justiça. A questão, até você mencionar um negócio ligado à cálula pétrea, bem que o sistema judiciário está relativizando tudo. Coisa julgada está relativizando. Então, a questão da, se você não está alterando uma cláusula, você não está tirando ela do nome, deixando de estender os crimes que estão lá. Você está aumentando o rol. Então, essa proposta, por mais que seja inflexível, ela poderia ter uma saída de expansão ou uma criação de uma nova cláusula imbuindo o que estava ou uma nova cláusula pétrea aumentando. Quer dizer, há uma saída dentro do nosso ordenamento que pode ser feita. Nosso ordenamento que está sempre sofrendo alterações é isso aí. Os direitos de garantia individuais são importantes. Elas não devem ser medidas, mas podem ser abrangidos, ampliados. Quer dizer, isso aí não é mexer ou alterar a Constituição para agir na inconstitucionalidade e na ilegalidade. Deixa eu, para a gente avançar aqui um pouquinho sobre tribunal e a tua carreira, a gente poderia falar sobre alguns juros importantes aqui. Dentro do que, qual o júri que te chamou, até te enveredou ali que te pegou, te falou, pô, agora é esse, putz, isso aqui que eu quero fazer. Então, quem me conhece sabe que desde que eu descobri que uma pessoa que tem uma profissão que ser advogado criminalista é atuar no júri. E aqui na Baixada Santista, em especial ao Santos, não sei o que tem na água aqui da nossa cidade. Tem, tem, tem. E nós temos muitos grandes advogados que atuam no tribunal do júri. Quando eu comecei na faculdade, olhava o professor Vicente Cassione, Walter de Carvalho, entre tantos outros criminalistas que atuaram atualmente. Hoje nós contamos com vários amigos, o Eugênio Malavazzo, o Ricardo Ponzeto, entre tantos outros. Não vou citar nominalmente, senão vou cometer alguma injustiça. Mas aqui em Santos, você se inspira muito, você tem muitos profissionais que você observa no tribunal do júri, no próprio Ministério Público, o doutor Otávio Borba, de Vasconcelos Filho, maior proponitor do júri que o Brasil já teve. Então nós tivemos a possibilidade de acompanhar a carreira deles enquanto adolescente, enquanto jovem, estudante, e isso foi muito inspirador. Então a partir daí, vem desses casos de repercussão na nossa cidade, inclusive casos que tiveram repercussão fora, que acabaram inspirando não só a mim, como vários advogados criminalistas que atuam hoje. É, tivemos alguns casos que me chamavam a atenção com estudantes, tiveram alguns casos de gangue, falou do Cassione, do Biratã, lá do coronel Biratã, aquele do Carandiru, do Carandiru, mas teve outros casos assim que eu acabei lendo, e não muito pelo mundo de questões jurídicas, mas interessante, teve uns anos 50 no Rio de Janeiro que as pessoas mais da sociedade acabaram tendo uma situação e uma moça caiu do lado de cima, e foi um grande caso porque teve todos esses elementos que foram absorvidos e tudo mais falavam na cana, e teve um outro caso no mundo todo que eu li que me chamou muito a atenção, que foi o julgamento de Nuremberg, que foi um marco do direito internacional, direito penal, internacional, a partir do julgamento de Nuremberg de crimes de guerra, depois nós tivemos o Dwightman lá em Jerusalém que foi, chamou, depois tivemos Saddam Hussein, o Mnosevich lá na, na, na Yugoslávia, entre outros, mas o julgamento de Nuremberg me chamou a atenção por causa dos nazistas e porque teve vários conceitos sobre o ser humano como teorias da banalidade do mal e tudo mais, então me chamou a atenção e também depois produzir seu filme e se você olhar no YouTube você tem lá a ação do tribunal penal muito importante porque envolveu nações, envolveu crimes de guerra, envolveu tudo, então pra mim é um filme também muito bom o Zé que tiver. Você está tocando num assunto que eu tenho o maior prazer de estudar que inclusive a minha dissertação do mestrado foi a respeito do tribunal penal internacional então o tribunal de Nuremberg apesar de ser um tribunal de exceção porque ele foi um tribunal criado pelos vitoriosos quem ganhou a guerra montou o tribunal e a partir dali fizeram julgamentos daqueles assassinos que compuseram ali o terceiro riot e foi um julgamento que trouxe uma repercussão muito grande uma atenção maior ainda pro tribunal do júri em esfera internacional e serve como um caso de estudo para nós mas agora eu vou trazer um caso mais próximo a nós o caso Dock Street que foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro que inclusive fica como uma recomendação pra aqueles que não conheceram esse livro o livro do Evandro Lise Silva A Defesa Tem a Palavra os maiores advogados criminalistas que o Brasil já teve também ministro do STF que foi um caso que foi defendida a legítima defesa da honra que hoje está sendo tão criticada acertadamente uma tese absolutamente incompatível com a Constituição Federal com os nossos princípios e valores mas foi um dos últimos casos em que se viu defendida essa tese e ela foi vencedora naquele tempo com aquelas pessoas naquele momento no tribunal do júri então vale a pena estudar pra aprender e ver como foi pensado o tribunal do júri no passado Importante muito importante essa essa colocação do Paulo porque se tu tem 200 anos a sociedade de todo o time mutável ela vai se transformando e você vê a teses que então naquele momento atendiam se adequavam à sociedade como era uma sociedade preconceituosa principalmente machista o crime da honra ela tinha uma outra conectação que tem hoje então nós advogados somos atuamos com o reflexo da sociedade com a alteração da sociedade então o tribunal do júri está entrando num outro momento momento que nós vivemos em razão até das redes sociais e os crimes de honra que resultam em morte e de intolerância quer dizer hoje a atuação também ela tem uma mudança você colocou perfeitamente o crime da honra é um exemplo claro disso claro a sociedade evolui e nós operadores do direito temos que estar atualizados nisso temos que tomar muito cuidado viu Serginho isso não serve só apenas para o direito penal nem para o tribunal do júri com o advento da internet hoje os julgamentos são sumários hoje de repente uma pessoa é julgada na internet passa a ter os haters que hoje são chamados assim a pessoa já vai com o inconsciente formado para um julgamento desde o magistrado togado porque ele é um ser humano como todos nós então ele já tem uma formação individual do seu pensamento como jurado então a internet hoje torna o nosso trabalho ainda mais importante e indispensável para quê? para trazer a verdade para aquela pessoa que está ali de repente ouvindo você do tribunal do júri ou mesmo o magistrado togado você trazer as suas razões no processo na sua exposição para que ele saiba o que de fato aconteceu e não levando em conta aquilo que está na internet que muitas vezes não é verdade é verdade aqui no nosso programa que é recorrente esse assunto essa execução na verdade essa imputação de crime sem ampla defesa nenhuma quando sai na internet é algo assim que faz parte hoje infelizmente não só da sociedade brasileira mas da sociedade mundial então as pessoas atribuem cancelam a palavra no momento as pessoas e nós estamos tocando e caminhando para a intolerância completa polaridades intolerância e mentiras que são publicadas que se tornam verdades como já diria o Joseph Goebbels era a área da atuação e aí você vê que os erros do passado se repetem e difícil a evolução então é importantíssimo a gente comentar e tocar nesse assunto nosso tempo aqui é curto a gente teria muita coisa para falar do tribunal do juros as influências o Paulo falou as influências dele é só apenas eu queria deixar um recado para as pessoas que estão começando aqui os advogados que querem veredar para essa área que acham que tem aquele porque não é todo mundo que tem essa essa atribuição é algo que nasce meio com o advogado com a pessoa poder atuar no tribunal de juros não é as pessoas têm atribuições para alguma coisa tem gente que escreve melhor tem gente que fala melhor e é uma coisa que vem dentro de você e você sabe que na Flora eu queria que você deixasse esse recado aí para o advogado que tem esse interesse eu queria dizer que de todas essas pessoas que eu mencionei todas elas que são as minhas referências o senhor Alberto Zacarias Toron entre tantos outros advogados que estão me ocorrendo aqui na cabeça Maris Filho Maris, Maris Jair tantos outros eu poderia dizer o seguinte que nenhuma dessas pessoas além da honestidade inteligência não tinha absolutamente nada de extraordinário ou seja aquele aluno que está começando aquele jovem advogado que está começando na sua atuação principalmente na área criminal entendam que com força de vontade determinação comprometimento vão conseguir sim atingir os seus objetivos seja na área do júri na advocacia criminal ou qualquer outra demanda aquela pessoa que você admira tanto ela tem as suas qualidades mas principalmente força de vontade a capacidade que conseguiu alçá-la aquela posição então com isso vocês vão atingir os seus objetivos com certeza eu quero agradecer a presença do Paulo certamente o nosso telespectador aqui não é só o advogado muita gente que é o programa que não é advogado e aprende bastante e esse é um tema que realmente até pela dramaturgia ter absorvido desde o início do cinema os julgamentos são bem retratados e a dramaturgia brasileira também você tem seriados tem filmes e documentários ligados a grandes casos que ocorrem isso interessa muito ao público então o Paulo veio aqui de uma maneira bem cristalina bem clara precisa explicar como funciona o nosso ordenamento e a gente falar sobre esse importante mecanismo que é o Tribunal do Júri que completa 200 anos muito obrigado Paulo vamos conversar mais vezes aqui muito obrigado Serginho obrigado a todos